evangelizar nossa missão estamos juntos com muita alegria nos reunimos mais uma vez em nome de um Deus que é pai filho e Espírito Santo amém pedimos que esse Espírito Santo venha sobre nós sobre a nossa vida sobre o nosso coração sobre a nossa história trazendo toda a unção do céu e que esse Espírito Santo seja derramado sobre cada coração sobre cada pessoa que ouve esse evangelho que medita conosco o evangelho do dia de hoje um abraço muito especial a todos vocês que nos acompanham pelas ondas da nossa querida Web Rádio Castilho uma rádio 100% católica também um abraço muito especial aos nossos ouvintes da Rádio Vida Nova FM de Americana São Paulo e também os ouvintes da Rádio Difusora AM de Carmo do Rio Claro também um abraço muito especial a todos os nossos amigos ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais meu nome é Rosiane Xavier com muita alegria faço parte desse projeto que tem levado a palavra de Deus a tantos corações a lugares tão distantes pedimos a nossa nossa senhora que ela esteja conosco intercedendo por cada um de nós que medita o santo evangelho no dia de hoje você que gosta de acompanhar conosco hoje o evangelho se encontra no livro de João capítulo 1 versículos do 43 ao 55 vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria vossa amadíssima esposa proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João glória a vós Senhor no dia seguinte tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia encontra Felipe e disse segue-me Felipe era natural de Bethsaida cidade de André e Pedro Felipe encontra Natanael e diz nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e o que os profetas anunciaram é Jesus filho de José respondeu-lhe Natanael pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe retrucou vem e vê Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade Natanael pergunta-me de onde me conheces? respondeu Jesus antes que Felipe te chamasse eu te vi quando estavas debaixo da figueira falou-lhe Natanael mestre tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel Jesus replicou-lhe porque eu te disse que te vi debaixo da figueira cres verás coisas maiores do que esta e a juntou em verdade em verdade rugido vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem palavra da salvação glória a vós Senhor nesse evangelho nós podemos ver aqui alegria de Felipe por ter encontrado Jesus Jesus que disse ele encontrou Jesus e disse segue-me Felipe encontra Natanael e diz achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas anunciaram é Jesus de Nazaré filho de José então quando Felipe ele encontrou Jesus ele teve vontade de ir falar para as pessoas que ele tinha encontrado Jesus foi em conta ao encontro de Natanael então quando nós vivemos o nosso encontro pessoal com Jesus quando nós encontramos Jesus quando nós vimos falar dele qual é a nossa reação a nossa reação meu irmão minha irmã não é de ficar calados quando a gente tiver o nosso encontro pessoal com Jesus nós precisamos anunciar nós precisamos falar de Jesus as pessoas quantas pessoas tem vivido essa experiência da ausência da ausência de Deus não é que Deus anda ausente mas é que ninguém fala de Jesus para elas ninguém fala que nós temos um salvador de um Deus que nos ama aí então nós vimos aqui Natanael que pergunta mas da onde me conheces e Jesus respondeu antes que Felipe te chamasse eu te vi quando estava debaixo da figueira então Natanael com certeza deve ter levado um susto porque quando ele estava debaixo da figueira certamente ele não não tinha visto Jesus essa mensagem também desse evangelho não importa onde nós estejamos debaixo da figueira na nossa casa no nosso trabalho nos nossos afazeres Jesus está sempre a nos olhar os olhos de Jesus estão sempre sobre nós então não importa meu irmão minha irmã aonde quer que a gente vá aonde quer que a gente esteja Jesus está sempre a nos olhar Jesus está sempre a nos observar então esse último versículo também me chamou muita atenção quando esse evangelho nos diz em verdade em verdade vos digo vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem Jesus ele fez ele fez essa promessa para Natanael que ele veria coisas muito maiores então Natanael estava ali naquele encontro com Jesus meu irmão minha irmã quando a gente tiver a graça desse encontro pessoal com Jesus na nossa vida como que nós podemos viver esse encontro pessoal com Jesus como se dará isso na Santa Missa num grupo de oração a oportunidade que a gente tiver de ver alguém falando de Jesus não sei como será ou como foi o seu encontro pessoal com Jesus mas Jesus promete que a gente vai ver coisas ainda maiores no nosso dia a dia esse encontro pessoal com Jesus vai ser para a nossa vida um grande acontecimento nós vamos sentir a presença de Deus em tudo que a gente for fazer em tudo que a gente for falar Jesus a gente sempre vai sentir Jesus por perto e a gente vai viver alegria de ver as graças acontecendo na nossa vida nós vamos ter alegria de ver os grandes e pequenos acontecimentos escondidos muitas vezes porque quando a pessoa não teve aquele encontro pessoal com Jesus talvez ela não tenha olhos para enxergar as maravilhas de Deus na vida dela então como nós temos vivido esse encontro pessoal com Jesus hoje o Senhor nos chama a minha a você de Natanael hoje Jesus nos chama também de Felipe se você teve esse encontro pessoal com Jesus fale dele para as pessoas há quantas pessoas precisando de alguém que fale de Deus para elas e o Jesus promete para Natanael para mim para você que nós veremos coisas ainda maiores por isso Senhor Jesus nós te pedimos a graça de te enxergar com os olhos da nossa fé de perceber a sua presença nas pequenas e grandes graças da nossa vida Senhor Jesus nós te pedimos venha ao nosso encontro pedimos também a Virgem Maria que ela interceda por cada um de nós que ela proporcione esse encontro pessoal com Jesus que marcará a nossa vida para sempre vamos rezar juntos a oração da Ave Maria pedindo a graça de ser cobertos com o manto de Nossa Senhora nós toda a nossa família Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém meu irmão minha irmã foi uma alegria estar contigo mais uma vez meditamos juntos o Santo Evangelho do dia de hoje nessa sexta-feira dia 5 de janeiro desejo de todo o coração a graça de um ano muito abençoado para todos nós estivemos juntos reunidos em nome de um Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Filho 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 Tchau, tchau.